Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson mais uma vez. Vamos para a aula de Química 1, da continuidade ao assunto de funções inorgânicas. Hoje nós vamos falar da nomenclatura dos ácidos. Então vamos estudar um pouquinho da nomenclatura. Eu já comentei com vocês em aulas anteriores, falei um pouco de nomenclatura, vamos falar um pouco mais, com mais detalhes. Então os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio e todo hidrácido tem o final hídrico na sua nomenclatura. Então vou pegar esse ácido, o nome do elemento, mas o final hídrico. Então nós temos aqui uns exemplos, ácido, ali é o cloro e o final hídrico. Aqui nós temos o BR, que é o bromo. Então fica ácido, bromídrico. H2S, o S é enxofre, o enxofre tem o prefixo sulf, né? Então vai ser ácido, enxofre, sulf e o final hídrico. Olha lá, ninguém tem oxigênio, tá pessoal? Preste atenção nisso. E o último aqui, o CN é cianeto, o final é hídrico, né? Então vai ficar ácido, cianídrico, ok? Essa é a nomenclatura 2, hidrácidos. Agora, os oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm oxigênio, se o elemento central, né? Que é aquele elemento que a gente falou anteriormente, só tiver um tipo, o final vai ser ico, tá? Porque se tiver mais de um tipo, nós vamos ver que tem o final ico e o oso. Mas se tiver um tipo só, o final é ico. Exemplo, ó, o ácido carbônico, esse com C aqui, só tem um tipo de ácido com carbono, tá? A não ser aqueles ácidos que nós vamos ver em química orgânica, né? Aí tem vários. Mas o inorgânico, que tem o hidrogênio na frente, só tem um tipo. Então é ácido, carbono, né? E o final ico, ok? Um outro exemplo que só tem um tipo é o ácido com boro, ó. Só tem um tipo. Então, o final vai ser ico, né? Vai ser ico porque é um oxiácido, né? Se fosse um hidrato, seria hídrico. Mas como tem oxigênio, é um oxiácido. O final ico, porque só tem um. Então, agora, se tiver mais de um tipo, o que tiver maior nox vai ser, desculpa, menor nox vai ser oso e maior nox vai ser ico. Exemplo, ó. Nós podemos ver nesse caso até pelo oxigênio no momento, ó. Quanto maior o oxigênio, maior vai ser o nox desse elemento central aqui. Então, ó, o que tem maior quantidade de oxigênio vai ser ico e o menor vai ser oso. Então, ó, ácido sulf, né? Do enxofre e o final oso, sulfuroso. E o que tem maior quantidade de oxigênio vai ser sulf e o final ico, ok? Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. Mesma coisa, ó, o que tem maior quantidade de oxigênios vai fazer com que o elemento central tenha maior nox. Então, o maior nox e o menor nox oso, eu posso ver pelo número de oxigênio. Então, ácido com menor número de oxidação vai ser o final oso, então ácido nitroso. E o maior número de oxidação vai ser o final ico, então ácido nitro, ok? Eu vou explicar agora, né? O nox, que é o número de oxidação, eu tenho que calcular o nox do elemento central, tá? Porque se eu achar o nox entre mais 1 e mais 2 no elemento central, a terminação vai ser ico ou oso. Se for entre mais 4 e mais 3, a terminação vai ser oso. Se o nox vai mais 5 ou mais 6, vai ser ico. E se for mais 7, vai ser perico. Exemplo, olha só. O H2SO4, o nox, que são essas cargas, a soma tem que dar zero, tá? O hidrogênio vai ter sempre o nox mais 1 e o oxigênio sempre o nox menos 2. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, 2 vezes mais 1, vai ser mais 2, aqui eu botei, ó. 2 vezes mais 1, mais o x aqui, que eu quero descobrir do enxofre, mais 4 vezes menos 2. Essa soma aqui tem que dar zero. Fazendo a equaçãozinha aqui, ó, o x vai dar 6. Então, eu achei o nox do elemento central 6. Quando é 6, ó, o final é ico, ó. Terminação ico, por isso que é ácido sulfúrico, tudo bem? Tem algumas, essas aqui são exceções, porque o nox não vai bater com a tabela, mas são aqueles que tem um tipo só, lembra? Quando tem um tipo só, o final vai ser ico, tudo bem? Mas se eu calcular o nox do elemento central, como eu fiz aqui, só eu olhar na tabelinha, eu vou saber o final da terminação do ácido. Tudo bem? Lembrando que o nox do hidrogênio é sempre mais 1 e o nox do oxigênio é sempre menos 2. Nós temos um outro tipo aqui, ó, quando um oxiácido forma 4 oxiácidos diferentes. Então, ó, então o primeiro, ó, quanto maior, menor o nox, vai ser ico, o oso, depois vai ser o oso, ico e o maior nox vai ser perico. Então, eu posso fazer isso pelaquela tabela, tá? Então, ó, o HCl, ó, fazendo pelaquela tabelinha, o hidrogênio não é mais 1, o oxigênio não é menos 2, para dar zero aqui, ó, o nox do cloro vai ter que ser mais 1, porque vai ficar o mais 1 do hidrogênio, mais 1 do cloro vai ser mais 2, menos 2 do oxigênio vai dar zero. Como o cloro aqui é mais 1, pela tabela vai ser hipooso. Por isso aqui vai ser o ácido hipocloroso. O nox aqui, ó, vai ser, ó, mais 1 do hidrogênio, 2 vezes menos 2 do oxigênio vai dar menos 4. Então, aqui vai ser mais 1, menos 4. Para dar zero, o cloro vai ter que ser mais 3. Então, quando o nox é mais 3, pelaquela tabela, ó, pela tabela, mais 3 é oso. Então, aqui vai ser o ácido o quê? Cloroso. Aqui vai ser mais 5. Então, mais 5. Mais 5, ó, vai ser ico. Então, aqui vai ser o ácido clórico. E aqui vai ser mais 7, vai ser o ácido perclórico. Tudo bem? Mas se eu souber um, né, eu sei os outros. Então, aqui vai ser, ó, ácido hipocloroso, ali vai ser o ácido cloroso, o ácido clórico e o ácido perclórico. Tudo bem? Nós temos ainda um prefixo orto, quando um ácido tem maior grau de hidratação. O que é grau de hidratação? Tem maior quantidade de moléculas de hidrogênio na sua formulação. Eu só vou conseguir fazer esse tipo de nomenclatura quando eu conseguir tirar uma molécula de água aqui do ácido e esse ácido ainda existir. Então, ó, se eu conseguir tirar uma molécula de água do ácido e ele ainda existir, eu vou ter o prefixo meta. para a nomenclatura desse ácido. Olha só, o ácido fosfórico menos uma molécula de água vai formar o HPO3. Esse daqui é o ácido metafosfórico. Tudo bem? E um outro prefixo é o piro. Eu vou fazer esse prefixo piro quando eu fizer esse tipo de situação aqui. Eu multiplicar a molécula por 2, vou achar H6P2O8 e tirar uma molécula de água. Essa fórmula aqui obtida vai ter o prefixo piro. Então, vai ser piro fosfórico. Nem todos os ácidos eu vou conseguir determinar esse tipo de nomenclatura. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.